Vamos lá, estamos aqui no estádio do Vila Vitória, Zé Nelson versus Vira Copa, segunda rodada e parabéns para vocês para o jogo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador. Está aqui o time do Vira Copa se fazendo a oração. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Vamos lá. A porta, a porta, a porta. A porta, a porta. Onde que vem? Vamos achar isso. A porta, a porta. Estamos aqui agora. Agacha aí, rapaz. A porta, a porta. Vamos, gente. Estamos aqui agora no estádio do Vila Vitória. É o time do Vila Copa versus o Zé Nelson. Muito obrigado. Diretamente aqui da Vila Vitória do Gilson de Souza. Começou a segunda rodada do torneio Toninho Bandeirante. É uma homenagem ao nosso amigo saudoso Toninho, que deixou nós. Por esse tal de Covid-19 aí, que morreu muitos amigos nossos. A de amarelo aqui é o time do Zé Nelson. E aqui está o diva lindo popular Zé da Égua. Vixe, Carlinho do céu. Carlinho já começou. Trazando uma boa para o goleiro, muito mal trazada. É isso aí, galera. Hoje está aqui agora o Zé Valdo, só não está o Galo. Galo não veio, jogou meio de semana. Certo? Perdeu lá na associação. E hoje não apareceu aqui, o diretor de esporte. Olha lá. Que bagunça aquela lá. Não pode. Que que é isso? Batendo o gol, batendo o pé no time do Vila-Copo. E o time do Zé Nelson foi lá e está... Olha lá. Que que é isso? Que furada deu o nosso amigo Orvando. E saiu em direto. E a zagueira, onde ele foi? Largou a zaga lá. Que que é isso? Está aí o feijão. Feijão de novo para o Zé Valdo. Zé Valdo de novo para o Orvando. O Orvando para o Ronaldo. O Ronaldo agora vai bater diretamente com o meu amigo Divanildo. Vai cruzar. Para quem? É isso, meu amigo Zé Valdo. Zé Valdo, ex-profissional, jogando com o Miá, no Atlético, o Enense, que hoje está jogando um belíssimo futebol. Está aqui, domingo 10 na canela. Lateral esquerdo. Nossa senhora, bateu bem. Ainda conseguiu. Capacete. Chegou lá o Orvando, tirou. Tajara. E Goiatuba. Vem. É isso aí, galera. Olha lá, que cruzamento muito alto. É, o tirinho começou a minha pressão agora. Está aqui o meu amigo Bigode. O árbitro famoso Claudécio. É, chegou lá em cima do meu amigo Feijão Popular. Cabe? É. Está aqui o meu amigo Claudécio. Da Liga. Vira. Claudécio é irmão também. Virou aqui para o meu amigo Divanildo. Camisa 2. Livrinho. Certo. João Paulo. Foi derrubado. Falta nele foi o capacete. Estava lá. E agora pegou meu amigo aqui, que é o 10. Vai pegar a bola. Uma faltinha ali. Está ali Divanildo. Agora vai bater essa falta. Perigosíssima. Cruzou. E Itajá não subiu. Não tem ataque. Tinha o Zé Nelson. Camisa 10. É o único que pega na bola. Não tem ninguém. Boa, Carlinhos. É forte aqui. Descer aqui, ó. Ei. Ei. Soltou a bola. Deu. Dominou. Chegou atrasado. Meu amigo Picapau. Olha o TIA dele como é que está. Espírito. Espírito agora para Ronaldo. Ronaldo agora para Zé Valdo. Zé Valdo. O que é isso? Atropelou ele. E aí que é o 10. Está ali. No árbitro. Mandou a mãozinha. Mandou esperar. Mandou o Tiozinho. Mandou o Zé Galvão. Aqui o nosso amigo Thiago. Treinador. Está aqui seguindo a carreira do pai. Que é o nosso Atribuco. Mauro. Esse aí. Não vem para o Tajara. O de amarela eu tiro os eléus, galera. Tem cinco minutos de futebol. A gente já desce e acha que é o... É, o Divanilco foi lá e cometeu a falta. Está aqui morrendo o Caldécio. Caldécio. Caldécio popular bigode. Foi o que a tia atrai. Mandou seguir. É isso aí. O time de amarelo é o time do Zenéus. Não sei o que virou aqui no primeiro jogo. Está lá em aberto. Não quis jogar. Hoje eles têm goleiro. Capacete. E só tem no banco. Filho do Vento. Aguinaldo e Zebrinha. Só tem três. Está assinado e 23 jogadores. Você vê, meu querido. Quer dizer, tem 11, 12, 13, 14. Tem 15 jogadores. É, não é fácil não ver. Vixe, Marinho. Não foi nada. Tropeçou na bola. Não tem o matador. É, o Charles foi lá e pegou a bola, né? Fiz a parte dele. Digo, Nil. Espirro. É, o meu amigo Caldecio estava em cima da hora empurrando. Mandou tocar. Isso aí. Lançou muita bola mal o Espirro. Bateu o escanteio com muita força e vazou do outro lado. É, meu amigo Ivanildo. Obrigado. O banco aqui. Zanelson. Cinco jogadores no banco. Dez minutos de futebol. Até agora, nada. É, o nosso amigo Feijão. Cometeu uma falta e nada. Até agora, futebol que é bom, nada. E o pessoal da Nel está chegando ali. Parou. Eu vou estar atrás. O que vai acontecer, será? Vai lá, galera. Perdeu agora. Ele jogou sozinho. Ele vai não, gente. O que é que é isso? Meu amigo do céu. Abra uma bola para o Feijão. O Feijão agora dominou. Fez a finta. Cruzou. Sozinho lá, meu amigo Ezevaldo. Bateu para o rumo do gol. É, e o Goiânia catou agora firme. Já saiu o Vagano. É isso aí, galera. O jogo aqui está truncado. Perdeu já. Já perdeu. Demorou. Já dá égua. Foi quase evanildo. Tocou mal. Mas foi intenção boa do Tajara. Não apareceu o Naldo. Não veio Naldo. Não veio Galo. É, eu tinha o pessoal caso, galera. Realmente, vira copo. Será que vai manter a tradição? É, tocou muito mal o meu amigo Ronaldo. Está lá no meio de campo, meu amigo árbitro, Claudécio Popular Bigode. Tinha o Nizia Naldo dando trabalho. Primeiro jogo não jogou, porque não tinha goleiro. Pela confusão, ele vestiário. E a partida está lá. Não sei o que aconteceu com ela, porque ninguém me passou. Pelo que eles estão falando, que o Zenel perdeu os pontos. Não quis jogar. É comentário. É, o Divalildo tocou a bola para trás ali e eu escantei. Não, não faz isso não, meu amigo. Golaço. Golaço. Que golaço. Realmente, time de vira copo está complicado, né? Tomou um golaço agora ali. Ó, Guinaldo. Agora ninguém vai te coerrar. É, Guinaldo fez um golaço ali de fora da área. Realmente, aos 15 minutos. É, um a sério para o time do Zenelso. Agora o jogo tem que ficar melhor ainda. Viracopo já perdeu o primeiro jogo. E esse grito ele ganhado de qualquer jeito. O time bom é jogado. Saiu, Juizão. Saiu, Juizão. Saiu, Juizão. Vai bater a bola lá, o Divalildo. Ninguém sempre está lá no segundo palco. Zé Valdo para o Feijão. O Feijão está chamando aqui o Mauro. O Mauro dominou o Mauro. Pediu a mãozinha. Já pude pedir aqui de padre que levanta a mãozinha. Certo? Pedindo perdão. E foi nada. Continuou a cair até agora. E o Guinaldo agora fez uma merda. Trazou a bola para o 100V. Olha o Tajara. É difícil. Treinador aqui. Está feliz. Está ganhando o Viracopo. Acho que vim aqui. É, Mauro. Está feio para o seu lado. Dominou e a bola só para fora. Aqui o banco de reserva que está dando para ver o meu amigo técnico, Thiago. Isso. Olha a Coringa. Lembrei. A Coringa lá. A Coringa lá de Centralina. Não tem para para reclamar, não. Não tem para para reclamar, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Coringa, meu escanteio. A Coringa é, como diz, camisa 10, reclamador. Bateu o escanteio de Ivanildo, bateu, o goleiro saiu. Em cima do goleiro. Zé Volta foi lá, conversou com o bigode. O bigode está mandando rápida para a genteira. Vai lá. Complicado, viu? 1x0 para o time do... Então vai dominar essa bola. Sabia. Olha com muita força. Aqui, sem pica-pau. Nossa, dormindo, Tajara. Passou meio de dois. Capacete, vem. Flamenguista. Está feliz. Tocou para o Tajara. Tajara deu uma meia lua. Tocou de lado para o Dinaldo. Dinaldo fez o gol. É, o time do Zé Nelson. Está colocando o Vila Copa na roda. É, Vila Copa não é mais daqueles times, mas... Vai lá, falta. Caramba sozinho. E o meu amigo Zé Volta correndo igual um doido, sozinho com a bola. Fazendo a parte dele. É, cara. O Vila Copa começou a reclamar porque está perdendo, tocou de novo para o Ronaldo. Olha lá. Olha lá. O treinador falou que não jogou porra nenhuma. O treinador falou que não jogou porra nenhuma. Enfim, ficou todo mundo nervoso. Agora entrou camisa 15. É, confusãozinha. se quer perder, Ivanildo sempre foi nervoso como sempre, bate boca e o Tajara foi pra lá e o Arroz com Feijão tá jogando o time do Zenel foi lá e tá botando o Vila Copa na roda olha a falta foi falta, empurrou foi falta e não deixou nada demorou demais vai, vai, vai andando, arrastando é, Ronaldo aqui não olha o Tajara aqui, empurrinho regalando normalmente eu senti o churri correndo vira, 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 vira vamos pro jogo eu vejo ele passando passando aí eu fui pro cabelo agora tá com o tempo tô vendo a boca, rapaz aí goleiro fazendo seirinha tá lá, Zenel nós ganhando de um a zero o time do Vila Copa na esquerda agora feijão sozinho calma o time um pouquinho o time tá ficando nervoso calma esfria o time não deixa as costas cadê o Jair? você tem que carregar o time, colega não é reclamar não vamos acalmar o time agora esfria o time um pouquinho olha que o Divanito fez chutou a bola lá naquele lugar lá o time tá perdendo complicado, cara agora goleiro vai com aquela paciência escabola é, o feijão fez de tudo vai, né, mano, goleiro vai, Zenel vai, Zenel agora barca, barca nossa tocou muito forte mas Zenel vai, corre a mãozinha a mãozinha aí a mãozinha aí a mãozinha do padre aí a mãozinha do padre aí agora tô muito aqui agora tô em cinco saiu um tanto jogador ali agora entrou dois sempre o dois saiu esses dois aqui e entrou mais dois e aí agora foi tudo bem segunda rodada do torneio Toninho Bandeirante é, Toninho Bandeirante todo mundo conhece infelizmente não tá não tá não tá o covid-dezenove levou ele essa doença que levou muitas pessoas amigas da gente e esse é um Toninho é um deles então esse torneio em homenagem a ele Toninho Bandeirante tá uma segunda rodada cinquenta é, João Paulo teve tudo agora pra fazer o empate e na hora ele escorregou que azar, né meu amigo João Paulo isso faz parte do futebol até que enfim o primeiro chute a gol do nosso amigo João Paulo que o Divalildo já tinha chutado um não, um terceiro chute é isso aí, galera é, tá complicado, né um a zero para os Enels então, vamos repetir esse torneio é o torneio do Toninho Bandeirante saudoso Toninho Bandeirante que Deus levou ele tem que falar pelo covid-dezenove nós estamos no ano dois mil e vinte e um, galera uma epidemia uma perca muito grande hoje nós estamos fazendo aqui uma homenagem a ele olha lá que merda que ele fez chutou de longe tá aí meu amigo Zebrinha estreando no Viracop pela primeira vez e saiu meu amigo vamos, vamos, Zé Ronaldo tomando aquela aguinha macetosa certo, cansado isso aí agora meu amigo João Paulo também tá cansado saiu calma gente calma gente já entrou mancando nem aqueceu não sei se ele vai dar conta não por isso que eu te falo futebol tem que ter já teve melhora de futebol olha lá tem entrada nessa gamela Coringa como sempre é o reclamador Coringa que isso gente reclama de mal Coringa que isso meu amigo tirasquinho que futebol é esse bola de bola de cabeça você vai pro pé eu não sei se tá mancando o que que tá acontecendo com ele não aqueceu espero que ele não machuque tem uma volta agora meu amigo aqui Serginho irmão do Zé Carlos ex-jogador do Vila Copa Zé Carlos é isso grande lateral esquerdo olha lá ele tá mancando não sei se ele vai dar conta não sentir que ele tá mancando olha lá o fio do vento tocou a bola agora para meu amigo Feijão Feijão agora para Mauro o padre o padre levou uma porrada agora acabou agora vai deixar agarrar levantou rapidinho vamos lá Vila Copa você tá perdendo por um a zero segunda rodada do torneio torneio bandeirante saudoso torneio bandeirante é isso aí galera olha aqui o banco de reserva do Zé Nelson um, dois, três, quatro, cinco, cinco, sete sete atletas no banco é muito mais inferior tá muito melhor que o time do Vila Copa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete é isso aí galera te lasquinha na esquerda vamos voltar aqui mais perto tá contando os passos lá meu amigo Claudécio Caldecio Popular bigode é isso agora tá ótimo fez umas operações aí nas pernas umas veinhas que estavam com os problemas lá mas tá tudo certo e tá acabando galera tá acabando agora já não é mais te lasca é o espirro e é direto tá longe o torcedor tá ali a chuva parou de cair atenção chutou é se o beck não tira sempre passa que isso meu amigo Zagamela o que você tá aprontando sozinho com a bola não correu atrás tá lá realmente foi falta meu amigo tá entrando de carrinho é pra cá então meu amigo creve agora deu um carrinho ali como sempre parou é meu amigo Feijão já tá feio pro lado de viracopio dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá lá contou o meu amigo Feijão Serginho é Serginho toda vida jogou pro Zé Nelson olha lá que sorte que deu agora o meu amigo Charles Durão que isso que isso que isso é Zé Ronaldo agora bateu bem olha que o árbitro tá tomando pressão do goleiro não pode não pode é meu amigo Feijão aqui vem buscar uma pomada aqui que ele não tá achando que a pomada vai fazer milagre é olha lá é vem botou o cientista não adianta não Feijão isso não adianta não adianta é o carrinho que você deu não pode ficar dando carrinho isso aí meu amigo Feijão passou uma pomadinha ali e disse que já sarou é brincadeira é brincadeira tá ali meu amigo presidente tá ali meu amigo presidente Orvando sempre presidente eterno porque time que era dono dele que é o Turula sempre campeão né meu amigo Orvando tá aí Orvando Gonçalves todo mundo conhece não conhece aquele que trabalha na Canamuru e vai a bola com ele e é o meu amigo Orvando chegou lá ó que boa parabéns vingado de corpo e deixou o centroavante na saudade espirro agora atravessou a bola para o meu amigo Zé Daego de Ivanildo o padre agora pegou a bola lançou só de lançou a bola não dá pra tirar asquinha não dá Ivanildo não é assim tá acabando galera olha lá olha lá que ele aprontou fez o Zebrinha correr do outro lado lá e ah de novo dominou mal meu amigo espirro é o time do Viacopo tá pecando né agora Paulinho esqueci gente esqueci é Paulinho é Serginho não desculpa aí é Paulinho camisa 15 irmão do meu amigo Zé Carlos e agora Charles Durão sozinho rolou a bola pro meu amigo agora de Ivanildo de Ivanildo pra Tilasquinha Tilasquinha demorou demorou e não dá conta ele tá mancando falta em cima do meu amigo Zé Gamela filho do vento que cagada que ele fez que cagada que ele fez passe do meu amigo Zé Valdo só de puxadinha agora tá lá vou beber água aqui meu amigo de Ivanildo vem cá falar com o técnico e beber aquela vinha tudo reclamação o Vinga tá reclamando tá reclamando xingando de burro agora mandou uma água lá pro jogador Zé Nelson jogador e treinador e presidente tá lá o menino lá que caiu se não me engano tô tentando lembrar o nome dele e aqui vem beber água também vamos vamos filmar todo mundo meu amigo Espírito não tem massagista o Thiago dando água pra ele não é fácil vamos lá de novo agora tudo pra empatar galera isso aos 40 agora o goril tomando aquela água pelo jeito o Zé Valdo vai bater a responsabilidade dele é a hora do Viracopo empatar tem que melhorar bastante o Viracopo tá ali um quarteto ali a Zebrinha Carlin Divanil de Tilasquinha e de cá tá Feijão e Espirro e tá com a borra de baixo do braço meu amigo Zé Valdo tá lá o presidente Orvando tomando aquela aguinha gelada número 15 e cartão amarelo pra ele é e pediu ele pra sair só que eu esqueci o nome dele é pediu ele pra sair de boa lá e demorou fez uma serinha grande realmente é Zé Valdo agora o Mauro lá tá ali agora entregou alguém bebeu não tá muito calor tudo para empatar o primeiro tempo sair com empate e organizar a casa porque não tá fácil não não tá fácil tá lá Zé Valdo camisa 8 repetir repetir atenção ex-tubiara ex-atletico goiannense foi lá que o Aldécio chamou ele a atenção que ele tava mexendo é a rede lá tava encostando ali lá enviou o Coringa de novo Coringa é a extração do jogo é Coringa sempre reclamando vamos lá agora meu amigo Zé Valdo correu camisa 8 canhotinho pra mim vai bater no lado esquerdo correu atenção é isso aí galera é lado esquerdo mesmo Zé Valdo empata o jogo primeiro jogo primeiro jogo dele e é o segundo do Viracopo e agora ele fez seu primeiro gol do torneio Toninho Bandeirante é meu amigo tá aí Zé Valdo com a galera vai dar 8 minutos 8 minutos se eu me engano foi 8 minutos ou 5 minutos não sei 4 minutos é olha lá que carrinho que meu amigo carninho deu não saiu aí quer passar o carrinho daqui lá o Tajara vai levar cartão primeiro cartão levou pressionou o Bigode por causa que o Carlinho deu um carrinho ali meu amigo presidente Orvando tocou a bola para Feijão na esquerda é Garena pica-pau é pica-pau pegou na bola o capitão deixa aqui na mágoa olha aí tá ali o Coringa olha lá presidente Orvando camisa 15 trazou a bola para Durão Durão meu amigo Charme Durão de esquerda quase que meu amigo filho do vento pegou a bola quase ele tá lá dando aquela pressão vai lá galera tá em cima igual a mentinha trazou muita bola acabou agora vai o Tajara reclamar para o Caldez acabou o primeiro tempo galera aqui meu amigo do Caldez meu amigo presidente que é o Irmundo saindo correu pra caramba é isso aí só pegadinha ali também tô aqui o jogador do Zenelski Agnaldo fez um golaço ali depois ele vai vir lá depois no canal do YouTube lá um golaço o que que ele pode falar aqui no primeiro tempo que o time desse tá melhor certo e finalzinho aconteceu um pão que não podia ter acontecido mas futebol faz parte e agora o que que o seu treinador falou para o segundo tempo aí para segurar o Viracopa que vai em cima que precisa ganhar esse jogo fala aí meu amigo Agnaldo ao canal de esporte joga na mesma pegada né e e e e e e certo e o Agnaldo ele tem qual cidade aí de Centralina de Canapes do Miara e Cachoeira e Cachoeira e Cachoeira então tá de Cachoeira e Dourada vindo jogar em Tumiara aqui pro Zenels é isso então tá aí o Agnaldo falando com o Agnaldo esporte aqui que fez um golaço depois é só admirar agora é uma só pra galera é isso aí estou aqui falando com o presidente aqui do time estou aqui falando com o presidente do time aqui do meu amigo Zenels aqui Zenels vai falar aqui no canal de esporte o time dele tá melhor que o Viracopa certo e no finalzinho ali com um pênalti ali certo uma bobeira do zagueiro e ele deixou empatar e agora o que que vai acontecer agora no segundo tempo que o Viracopa vá pra cima precisa ganhar esse jogo fala aí pra nós é o canal de esporte meu amigo Zenels bom dia pessoal aqui nós estamos fazendo um bom jogo aqui com um bom adversário também e nós fomos até superior a eles um pouco aqui e teve um acontecimento na área ali onde foi uma faia do nosso zagueiro cometendo um pênalti lá e eles fez o gol tá aí agora no amigo Zenels falando aqui ao canal do esporte vem cá meu amigo Claudesso meu amigo Claudesso popular bigode tá aqui fazendo essa grande habilidade aqui certo e esse torneio aqui também em homenagem ao nosso amigo Toninho Bandeirante não sei se você tá sabendo é um torneio em em homenagem a ele saudoso Toninho todo mundo conhece Toninho Bandeirante que infelizmente se foi pra essa maldita eu tente falar essa doença do Covid falei pra nós aí meu amigo Claudesso como é que tá a partida aí e agora o que você vai esperar pro segundo tempo falei o canal de esporte meu amigo Claudesso bom dia a todos bom dia tá bem equilibrada bem disputada e 40 segundos de jogo 1x1 segundo tempo ganha amplio pra cara e o que foi melhor outra coisa eu tô vendo também meu amigo Claudesso que o pessoal não tem hora que não tá segurando e você tá pitando tudo que o cara abraçou não abraçou você tá pitando é isso mesmo é eu apito muito cotovelo braço dedo entendeu a arbitragem tem que ser assim pra senão piora porque o cara dá um tapa de repente vai dar um burro então a gente evita procura corrigindo no início tá aí boa sorte pra você meu amigo Claudesso popular bigode obrigado